Agora um violino intermediário da marca Orquestra, esse aqui é o violino de código 803, lindo, muito lindo mesmo, um verniz muito brilhante, para você que gosta de verniz brilhante, uma madeira que não é a top, mas também não é uma madeira ruim, é uma madeira intermediária, você já pode ver aqui a qualidade da madeira, muito bonita, muito bem vernizado, também o tampo muito bonito. Um violino de R$1.170,00 antes de você aplicar o cupom de desconto que eu estou deixando para você aqui nesse vídeo, na descrição do vídeo. Você pode sempre que for comprar na loja Oliver Streams, e pode compartilhar isso com outras pessoas, usar o meu cupom de desconto para você ganhar um desconto na compra, você compra lá na Oliver Streams, um violino desse, um arco, um estojo, cordas, o que você quiser, violoncelo, viola, e você ganha um desconto na compra do instrumento. A loja Oliver Streams fica lá em Guarulhos, você pode ir também lá na loja física, pegar os violinos na mão, experimentar, tocar, e também pedir para aplicar o cupom de desconto que está aqui para você, é só você anotar e ir lá. Ou você pode comprar pelo site, aqui embaixo do vídeo, tem o link do site deles, e esse aqui é um violino intermediário. Um bom acabamento, e um dos benefícios maiores que tem, que eu falo sempre aqui para vocês desses violinos, é que já vem ajustado, e vem ajustado de verdade. Cuidado, porque tem gente que fala que vem ajustado, e não vem, ou vem muito mal ajustado. Vem ajustado. O cavalete desses violinos da orquestra, da marca orquestra da Oliver Streams, e também as cravelhas vêm ajustadas. Você ganha muito tempo na hora que você vai afinar o seu instrumento com um instrumento bem ajustado. Você ganha qualidade no som. Esse aqui é um verniz bem brilhante, para quem gosta de um verniz bem brilhante, como eu já mostrei antes para vocês. Um acabamento excelente. Um kit de queixeira, estandarte e cravelhas muito, muito, muito bonito. Dá uma olhada nesse kit que vem aqui, eu olho aqui no meu relógio para poder ver. Aí, olha só que qualidade de instrumento. Ele vem com as cordas do Mauro, tá? As cordas que vêm nesse violino aqui, são as cordas do Mauro. Essa corda aqui, corda do Mauro Calixto. Mas você pode fazer um upgrade na hora que você for comprar ele, né? E já colocar uma corda Alphayui, ou uma corda que eu tenho visto aí nos violinos da Orquestra, da Oliver Streams, que é a Orquestra Super Pro, se eu não me engano. Essa é a marca da corda deles. Pergunta para eles lá, procura no site aí. É uma corda muito boa, bem superior a essa corda do Mauro Calixto. Eu vou colocar agora uma no meu violino, para testar por um, dois, três meses. Depois eu vou fazer um vídeo falando para vocês o que eu achei dessa corda. Mas a princípio, o que eu tenho visto nesses violinos que tem vindo aqui com ela, e eu tenho testado, eu tenho gostado muito, tenho achado que deve ser um bom custo-benefício. Esse aqui é o violino Orquestra Intermediário, quatro quartos, brilhoso. Código 803, R$1.170,00, antes de você aplicar o cupom de desconto. Faixas também na mesma qualidade de madeira. Um espelho que eu acredito que seja de ébano, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja. Cavalete ajustado, um violino muito bem bonito, e agora eu vou tocar para vocês. Vocês vão ver eu afinando aqui já, e a qualidade do ajuste das cravelhas faz toda a diferença para você conseguir afinar bem o violino. Olha só que facilidade, é uma cravelha bem ajustada. Pronto, eu finei o violino. Você, quando compra um violino, você tem que mandar ajustar o cavalete e as cravelhas. Mas aqui, o violino Orquestra já vem ajustado. E eu estive lá na loja, eu vi o local que os luthiers ajustam de verdade, não é história. Tem gente que fala que vem ajustado, mas só vem colocado. Cuidado para não cair em golpe por aí, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E já vem com um micro afinador. Se você é um aluno iniciante, eu recomendo que você faça um upgrade e já coloque os micro afinadores, tá? É um violino muito bem equilibrado, muito bacana, um grave legal. Tem um brilho muito bonito em todas as cordas, uma potência que tem nesse violino que eu gostei demais. Brilho, potência, maciez, e eu já tô imaginando esse violino com uma corda alfaiui, ou uma corda dominante, ou uma corda orquestra super pro. Vai ficar melhor ainda. Violino código 803-1170, antes de você aplicar o meu cupom de desconto que tem aqui pra você aplicar. E você pode aplicar esse cupom de desconto em qualquer produto lá da loja Oliver's Dreams. Pode compartilhar esse vídeo e o cupom de desconto aí também com todos os seus colegas aí. Você comprando esse violino aqui, ele vem com o estojo, com o case dele, vem também com essas cordas do Mauro, e também vem com um arco e um breu. Mas você, na hora de comprar, você pode fazer um upgrade, pode comprar um estojo um pouquinho mais bonito que você gostar, você pode comprar um arco um pouquinho melhor, do jeito que você pode pagar, enfim, você pode fazer um upgrade na hora de comprar. E o melhor, 12 vezes sem juros no cartão. 12 vezes sem juros no cartão, um instrumento que vai durar pra você provavelmente pela vida toda. Um instrumento desse, se você toca na igreja, se você estuda por hobby, pra você na sua casa, você não precisa de um instrumento melhor que esse daqui. Se você quiser o melhor, você pode ter, mas é por gosto. Você pode ficar pra sempre com um violino desse aqui tocando, e eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz tocando esses violinos. É um violino feito à mão, luthier, tá bom? Provavelmente pode ser que seja de oficina, não tá escrito aqui. Ele tem um brilho muito grande, você cuidando, limpando, sempre que acabar de tocar, vai manter esse brilho sempre, nunca vai precisar passar nada no violino. E já vem prontinho pra você montar e já sair tocando. É um ótimo custo-benefício, recomendo, aproveita o cupom de desconto pra você comprar na loja. Então, vamos lá.